Olá, eu sou professora Marisa e hoje eu vou ler uma poesia para vocês de uma amiga minha lá de Lagoa da Prata. O nome dela é Maria do Rosário Bessas e ela escreveu esse livro em 2016. Essa minha amiga o livro chama Recados Poéticos. Tem coisas lindas, lindas, lindas que eu vou de vez em quando ler para vocês. E hoje, ah, mas eu quero lembrar de vocês se inscreverem no meu canal e me dê aquele joinha. Eu vou ficar muito feliz. Mas falando dessa minha amiga Maria do Rosário Bessas, ela é uma poetisa e nós estudamos, nós nos formamos em 1972. Tem muito tempo, não tem? Mas a poesia que eu vou ler hoje chama Meu Primeiro Dia. Quem é que não lembra do primeiro dia de aula? Até eu lembro! Eu tenho certeza que vocês vão lembrar, porque olha só o que essa minha amiga escreveu. Posso começar? me lembrar. Hum, meu primeiro dia. Maria do Rosário Bessas. Até hoje ainda me lembro do medo que eu sentia quando eu fui para a escola no meu primeiro dia. De mãos dadas com a mamãe, que medo de ficar só. minhas perninhas tremiam. Minhas perninhas tremiam. Chorava de fazer dor. Mas mamãe com paciência esperou mais um pouquinho. Eu fui ficando valente. Decidi ficar sozinha. Ah, que saudades tenho agora daquele tempo de infância, correndo com os coleguinhas, sendo apenas criança. não é legal? Eu amei essa poesia e me transportou quando eu era criança, como a maioria de vocês. Mas da próxima vez eu vou contar uma história. Não vou falar qual que eu vou contar não, porque vai ser surpresa. Mas eu quero que vocês se inscrevam no meu canal e me dê o joinha. Um beijo e tchau.